Olha só, pessoal, olha quem vem aí, Elon Musk vai vir no Brasil bater um papo com o Bolsonaro, hein? Olha só, o que será que vai sair disso? Essa notícia foi sugerida por Ares, Índio Vendedor e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente sabe já que o Bolsonaro e o Elon Musk estavam conversando alguma coisa já desde o ano passado. O Fábio Faria, que é o ministro de comunicações do Bolsonaro, esteve lá nos Estados Unidos, conversou com o Elon Musk e coisa e tal. Parece que o projeto tem a ver com a distribuição de sinal de internet na Amazônia, conectando escolas e vilarejos e coisa e tal. É uma coisa realmente importante, tá, gente? Porque a Amazônia, embora você tenha lá internet em muitos lugares e coisa e tal, em muitas cidades ainda é difícil ainda, a internet ainda é muito limitada, né? E é o tipo de situação que é o ideal para a antena da Starlink, né? É a situação ideal realmente, porque você tem um acesso mais fácil, você não precisa passar cabo, passar linha por quilômetros e quilômetros de árvores. Para isso, você pode fazer uma estrutura muito mais lógica para isso daí, né? A gente sabe que é isso que Bolsonaro e Musk vão conversar, sobre essa estratégia de botar Starlink lá na Amazônia e coisa e tal. Mas é lógico que Bolsonaro adoraria também trazer, por exemplo, uma fábrica de carros da Tesla aqui para o Brasil. Seria alguma coisa excelente também. Eu não sei se eles vão tentar isso daí, mas certamente é uma coisa que vão tentar. Se vai ter alguma coisa, eu não sei. Mas que vão tentar, vão. E, lógico, seria uma coisa muito boa, né? Como eu falei para vocês, eu sou um fã de carros elétricos, não pela questão ambiental. Essa questão ambiental meio que, foda-se, não faz diferença nenhuma. Carro elétrico é bom de dirigir, a questão é essa, né? Vamos ver se consegue chegar num preço minimamente razoável aqui no Brasil. Dado o preço que é Starlink aqui no Brasil, eu acho que não. Vai chegar, mas vai chegar caro. Mas, de qualquer forma, vamos ver o que se avança nessas conversas aí, né? De qualquer forma, é uma coisa boa para Bolsonaro. Está mostrando que é o contrário do que a esquerda quer dizer aqui no Brasil, que ele está ali isolado, que ninguém fala com ele, que todo mundo trata ele como um bicho papão, não sei o que lá. Eu não tenho dúvida que muita gente lá no exterior acha Bolsonaro a pior pessoa do mundo e coisa e tal, devido justamente à propaganda que a imprensa brasileira faz lá, né? E deixando claro, não concordo com tudo que Bolsonaro fala, não. Acho que ele faz um monte de coisa errada mesmo. Mas não é esse bicho papão que o pessoal fica pintando aqui. A esquerda brasileira trata o cara como se fosse, não, é um golpe, não sei o que lá, vai dar golpe, coisa e tal. E até agora ele não fez nada. Enfim, o encontro deve ser agora de manhã, lá no hotel Fasano Boa Vista, no interior de São Paulo. Vai ser um almoço com vários empresários e alguns ministros do governo. Então eles vão negociar alguma coisa lá, é bacana, legal, vai tirar umas fotos e coisa e tal. Aí, lógico, o pessoal aqui, o Lauro Jardim da Globo, né? Lógico, dá aquela alfinetada, não. O Elon Musk que está querendo botar o Twitter amigável à extrema-direita, não sei o que lá. Liberdade de expressão agora, virou tema da extrema-direita. Olha que coisa, né? Houve uma época que era a esquerda que defendia a liberdade de expressão, vocês sabiam disso? A esquerda chegou a defender a liberdade de expressão. Hoje em dia, não. É coisa da extrema-direita esse negócio de liberdade de expressão. Realmente um absurdo, né? Enfim, aí outra coisa que ele fala aqui é, a música nas últimas semanas se tornou uma espécie de ídolo do bolsonarismo por causa de sua oferta pra comprar o Twitter que agora está suspensa. Dando a entender que o Twitter teria suspendido isso daí, que alguém teria suspendido isso aí. Não, quem suspendeu foi o próprio Elon Musk. Ele mesmo que suspendeu. E suspendeu, como eu já expliquei no outro vídeo pra vocês, suspendeu porque ia comprar mais barato. e vai conseguir comprar mais barato, porque o pessoal do Twitter não tem alternativa. Enfim, tá vindo aqui, deve falar sobre a Amazônia. A ideia é justamente a questão da Starlink. Mas aqui também o governador do Amazônia, o Wilson Lima, também falou que não, que vamos trazer pra Zona Franca de Manaus a SpaceX e não sei o que lá. Olha só, bacana. Qualquer coisa que trouxer já é lucro aqui pro Brasil. Seria uma coisa que soaria muito positiva uma empresa desse tipo por aqui, né? E só pra não deixar por pouco, né? Olha só. Começou o Elongate, né? A gente sabia que o pessoal da esquerda iria atacar com um monte de coisa. E eles atacaram do jeito que sempre atacam, né? Parece que tem uma mulher que trabalhava com o Musk no avião particular dele e que disse que ele fez um assédio sexual a ela, que ele se mostrou pra ela e propôs sexo e coisa e tal. E agora ela processou ele, não sei o que lá e coisa e tal. Cara, os democratas são tão previsíveis, né, bicho? Eles sempre arrumam alguém, cara. Impressionante, bicho. Se existiu de verdade, se não existiu, eu não sei. Mas que eles arrumam alguém, eles arrumam sempre. É impressionante como não falha nunca, né? Bom, vamos ver. Ele parece que não tá muito preocupado, não, né? Ele tá falando aqui, finalmente vamos poder usar o nome Elongate como um nome de escândalo. É perfeito. Amigo, pode se preparar. Pode ter certeza que os americanos, os democratas, sabem jogar esse jogo. Nem sempre ganham, né? A gente já viu vários casos aí. Aquele caso do Brett Kavanaugh, né, que eles arrumaram umas 30 mulheres dizendo que o cara tinha estuprado elas, não sabia a data, não lembrava de nada, mas tinha certeza que tinha sido ele e coisa e tal, que foi indicado e foi indicado pra Suprema Corte Americana, né? No entanto, não deu certo, não. Ele continuou e acabou sendo nomeado e é hoje um juiz da Suprema Corte Americana, né? Então, certamente vão tentar atingir o Elon Musk, não tenha dúvida, mas eu acho um pouco provável que consigam também. E, bom, olha lá, o Elon Musk chegou, já está lá em São Paulo com o Bolsonaro e vários ministros, vai ter, então, como a gente falou, um grande jantar com empresários brasileiros e coisa e tal. Mas a principal atração da coisa, o próprio Elon Musk colocou aqui no Twitter dele, super excitado de estar no Brasil para o lançamento da Starlink para 19 mil escolas desconectadas em zonas rurais e monitoramento da Amazônia, né? Então, seja aquilo que a gente falou mesmo, gente, 19 mil antenas da Starlink é bastante coisa isso daí, realmente uma coisa que pode dar uma ajuda grande, né? É bacana essa sinergia, porque tem uma sinergia nessa história também, né? O Elon Musk, como vocês sabem, ele está sendo meio que acusado de não se preocupar tanto com o ambiente e coisa e tal. E o fato dele ajudar a Amazônia, Bolsonaro também é meio acusado desse tipo de coisa. A gente sabe que nos dois casos a acusação tem muito menos a ver com coisas reais e mais com o interesse da esquerda de atacar as pessoas, mas ainda assim é interessante que eles tenham essa sinergia aí de ajudar. Não tenha dúvida que você colocar internet em escolas, em zonas rurais só pode ajudar, né? Ajuda até no monitoramento da floresta como um todo. As pessoas podem falar em caso de problema, tem mais informação disponível. Realmente, muito bacana a coisa. Vamos ver se vem mais do que isso, né? Essas 19 mil antenas é o que ele veio aqui para anunciar. Muito bacana, muito legal. Podia ser mais, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.